Bola brincar? Bola brincar, mana? Cadê a boinha? 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 Cadê? Pega a boinha, pega. Cadê a boinha? Pega a boinha pra gente brincar. Pega a boinha? Cadê a boinha? Boinha, boinha, boinha. Cadê a bolinha? Pega a boinha Pega a boinha pra gente brincar Cadê a boinha? Cadê a boinha? Pega a boinha pra gente brincar Pega a boinha Cadê a boinha? Boinha, 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 boinha Pega a boinha Cadê a boinha? Boinha, 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 boinha Pega a bolinha Pega a bolinha, pega Pega a bolinha pra gente brincar, vem Pega a bolinha Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Pega a bolinha. Pega. Pega. Mas essa não é a bolinha.